Mel Maia, em um momento de carinho com o namorado, recebeu muitos elogios após a postagem da foto. A atriz Mel Maia publicou várias fotos com o seu namorado português, João Maria Pereira. Ela também foi muito elogiada pelos seguidores depois de postar uma foto de biquíni neste último domingo, dia 24. Um seguidor comentou, linda demais. Outro acrescentou, princesa. E uma fã exclamou, diva.